Um paraíso é te ver, estar ao seu lado Um paraíso sem você seria tudo, mas tudo contrariado Chega perto que o seu cheiro é minha sina Maravilhosa já de longe me fascina É dedicar e sabe plenamente onde quer chegar Fácil me perder nos motivos que me fazem gostar de você A nossa química, nosso prazer Seu olhar transparecendo que não precisa dizer E tem mais abraço forte, sul virando norte Aquele encaixe ideal, tudo a favor da nossa sorte Por mim eu me reciclo e vivo tudo novamente por você Oh minha flora, por todas as flores que morrem lá fora Eu me recuso a não deixar florescer No paraíso onde eu encontro você Oh minha flora, por todas as flores que morrem lá fora Vamos fazer dar certo florescer No paraíso onde eu encontro você Meu paraíso é te ver Meu paraíso é te ver, estar ao seu lado Um paraíso sem você seria tudo, mas tudo contrariado Chega perto que o seu cheiro é minha sina Maravilhosa já de longe me fascina É dedicar e sabe plenamente onde quer chegar Fácil me perder nos motivos que me fazem gostar de você A nossa química, nosso prazer Seu olhar transparecendo que não precisa dizer E tem mais abraço forte, sul virando norte Aquele encaixe ideal, tudo a favor da nossa sorte Por mim eu me reciclo e vivo tudo novamente por você Oh minha flora, por todas as flores que morrem lá fora Eu me recuso a não deixar florescer No paraíso onde eu encontro você Oh minha flora, por todas as flores que morrem lá fora Vamos fazer dar certo florescer No paraíso onde eu encontro você Meu paraíso é te ver Deixa eu te falar que eu te vejo Meu paraíso mata o meu desejo Não importa se eu fico ou se fico O importante é que agora eu te faço mulher Cada curva eu mereço e um beijo Vem cá ainda mata o meu desejo Olha pra noite e repara O luar tá lá fora e você pra me acompanhar E sabe se portar Não importa roupa e sim sua presença E o que faz comigo ser todo meu vício Te faz ser dona da exceção Que me faz delirar Você me faz delirar Oh minha flora, por todas as flores que morrem lá fora Eu me recuso a não deixar florescer No paraíso onde eu encontro você Oh minha flora, por todas as flores que morrem lá fora Vamos fazer dar certo florescer No paraíso onde eu encontro você Meu paraíso é te ver